Pelo peso redobrado dos pecados e da cruz Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Pai nosso que estás nos céus, Santo Ricardo seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, Amém Décima Estação Jesus é despido de suas vestes Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Por Ele é a nossa Santa Cruz Feliz do mundo O livro do Gênesis Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava pelo jardim O que digamos É o que? O que eu deixo É o que eu dou